Em meados de agosto, um grupo de matogrossenses formado por agricultores, pecuaristas e políticos esteve na China. O objetivo foi conhecer o país que se destaca no cenário econômico mundial e que tem sido um grande comprador de soja. Omir, você acompanhou a viagem desse grupo e preparou uma reportagem para o MT Rural? Sim, Dejane. A convite da APRO Soja, que é parte desse grupo, e nessa reportagem mostra um pouco da China rural. Passando por universidades, agrícolas, portos, indústrias ligadas ao agronegócio e lavouras. E eu já vou me desculpando, viu, Dejane? Eu mesmo fiz as imagens no equipamento pessoal. Então, não estranhe a qualidade que aí que não é aquela que você está acostumado a ver aqui no MT Rural. Mas tenho certeza que vão gostar. A soja brasileira encontrou no centro-oeste o espaço para se multiplicar. O crescimento da produção nacional na última década, de acordo com a Conab, é de 78%. Percentual próximo ao de Mato Grosso. Aqui o aumento, no mesmo período, foi de 73%. Em volume, o Estado saiu de 11,7 milhões de toneladas em 2001 para 20,4 milhões este ano. E há ainda muito espaço para crescer. Por isso, é preciso ampliar mercados. A China, o gigante asiático, ocupa hoje a posição de maior parceiro comercial do Brasil. E a soja é o principal item de interesse dos chineses. No ano passado, foram exportados 17,5 milhões de toneladas. Este é o porto marítimo de Tianjin. O quinto maior do mundo e o terceiro da China. Boa parte da soja que sai de Mato Grosso, do Brasil, desembarca aqui. Conhecer o caminho da soja está entre os objetivos deste grupo de matogrossenses liderados pela ProSoja. E a visita ao porto coincidiu com o momento em que um navio descarregava soja brasileira. Daqui, os grãos são levados até o terminal ferroviário e seguem para as esmagadoras no interior do país. Uma das esmagadoras é esta, a Hopeful Group, que fica em Pequim, a capital da China. Aqui, metade da soja esmagada vem do Brasil, outra parte da Argentina e Estados Unidos. A indústria, que ocupa uma área de 20 mil metros quadrados, produz anualmente 500 mil toneladas de óleo refinado. Tudo é absorvido pelo mercado interno. Nesta reunião entre os diretores da Hopeful e a comitiva matogrossense, os chineses afirmaram o interesse de aumentar a importação já nos próximos anos, dos atuais 3 milhões para 8 milhões de toneladas de soja. Para Tom Wintan, executivo da Hopeful, o que chama a atenção da soja matogrossense, é a qualidade do grão. Interesses complementares, já que Mato Grosso tem potencial para aumentar a produção. E foi exatamente isso o demonstrado. Incorporar mais 10 milhões de hectares e pastagens degradadas ao sistema produtivo e laboral pecuário. Do mesmo jeito que eles passaram para a gente, que eles querem uma oferta segura, uma oferta estável, uma oferta ao longo de todo o ano, uma oferta, uma soja de qualidade. 3 milhões para 8 milhões de toneladas de soja. Para Tom Wintan, executivo da Hopeful, o que chama a atenção da soja matogrossense, é a qualidade do grão. Interesses complementares, já que Mato Grosso tem potencial para aumentar a produção. E foi exatamente isso o demonstrado. Incorporar mais 10 milhões de hectares e pastagens degradadas ao sistema produtivo e laboral pecuário. Do mesmo jeito que eles passaram para a gente, que eles querem uma oferta segura, uma oferta estável, uma oferta ao longo de todo o ano, uma oferta, uma soja de qualidade, a gente também disse a eles que a gente precisa, para aumentar essa produção, para que a oferta realmente atenda a essa demanda que não para de crescer, uma infraestrutura, no mínimo, bem superior à que a gente já tem hoje. Tanto de portos, quanto de estradas, ferrovias e até hidrovias. Mas por que a China precisa aumentar a importação de soja? As respostas podem ser muitas. Mas uma delas resume bem o momento deste país, que já é a segunda economia mundial. O crescimento médio é de 7,5% ao ano. Com a evolução da renda, o chinês está consumindo mais. O pôde comprovar nesses dias todos, foi uma comida muito à base de soja, muito à base de legumes, usando óleo de soja. Então, a gente vê que cada vez mais a demanda pela soja brasileira, a soja de Mato Grosso, pelos chineses, ela é muito clara. Não imaginávamos o desenvolvimento, a ocidentalização da China e o grande consumo que eles estão tendo de alimentos nesse momento com essa ocidentalização. Então, para nós produtores do estado de Mato Grosso, o mercado de suma importância tem que ter relações comerciais. Nós temos que vir visitar, sentir as necessidades dele. E essa é a grande surpresa, que é o mercado que temos que trabalhar e isso vai garantir o futuro do Mato Grosso, com certeza. Alimentos como a carne suína, que até bem pouco tempo era obtida de criações de fundo de quintal, agora está passando para um padrão industrial. E a primeira coisa a mudar é a ração. Nós estamos a 1.500 quilômetros do porto de Tianjin. A cidade aqui é Xi'an, na região noroeste da China. Essa sacaria toda aqui é de farelo de soja. Farelo de soja brasileira. Esta empresa, privada, com 24 filhais, produz 340 mil toneladas de ração animal por ano destinada a suínos, frangos e peixes. Um detalhe que chamou a atenção dos brasileiros é que todo o farelo de soja, usado como composto na ração, aqui é ensacado e não a granel, como no Brasil. É que os agricultores chineses utilizam pequenas quantidades e as sacas facilitam a distribuição. Mas é o transporte que pode ser tomado como uma lição de eficiência. O custo para deslocar o farelo, num percurso de 1.400 quilômetros, equivale a 58 reais a tonelada. No Brasil, essa mesma distância chega a 165 reais para cada mil quilos transportados. Aqui na China, é feito por trilhos. No Brasil, estradas. Na China, nos surpreendeu muito essa infraestrutura desenvolvida que eles têm lá. Uma maia ferroviária extremamente extensa, rodovias pavimentadas, todo o país duplicadas, que faz com que seja muito barato e eficiente transportar o alimento daquele país. Agora estamos numa comunidade de agricultores. São vilas de aproximadamente 300 a 400 famílias. Ao redor, as plantações. Esta é uma lavoura de milho. Agora, em meados de agosto, está na fase vegetativa ainda, formando a espiga. E olhando o tamanho e a profundidade dessa lavoura, a gente imagina que é de um dono, de um agricultor. Não, aqui na China é diferente. Aqui, nessa lavoura, pelo menos, pelo menos, fazendo um cálculo rápido, 20 produtores devem estar envolvidos nessa produção. Porque aqui na China, cada agricultor pode explorar, no máximo, meio hectare. Foi aqui que encontramos o seu Sandro. 50 anos de idade e sempre viveu da terra. Ele explora uma área de 0,3 hectare. São seis estufas de aproximadamente 500 metros quadrados cada, onde planta hortigrangeiros. Ele explica que está preparando os canteiros com a ajuda de vizinhos. Estão espalhando adubo. No caso, esterco de suíno de uma granja próxima dali. Animais que foram alimentados com ração que continha o farrel de soja. Com a ajuda de um intérprete, eu pergunto qual o faturamento dele por ano. E ele responde que é de 30 mil iuans por estufa, o que dá 7 mil e 800 reais. Multiplicando por seis estufas, o faturamento total fica em torno de 47 mil reais por ano. Dinheiro que ajudou a formar dois filhos na universidade e que hoje trabalham na cidade de Xi'an. com pequenas propriedades, mas com alta produtividade. A gente imaginava que seria bastante rudimentar ainda, mas não é. Uma agricultura bastante praticada com bastante tecnologia. Dizem, pela produtividade é aquele estilo, apesar de ser ela praticamente toda manual. E é a universidade a responsável pelo sucesso desses agricultores. visitamos a Northeast Agricultural and Technology University, ou Universidade de Tecnologia Agrícola do Nordeste, considerada uma das mais importantes da China. São 64 cursos ligados à agricultura e um investimento anual equivalente a 100 milhões de reais em pesquisas. O reitor explica que os resultados chegam ao agricultor basicamente de duas maneiras. Uma, o próprio cientista leva o conhecimento até as vilas rurais. E outra, são os agricultores levados para dentro da universidade para conhecer os experimentos. O resultado se vê na lavoura e por uma questão de espaço pode estar até na floreira das casas. Apoie de Tecnologia Gear Fim Fim Fim